Presidente Lula abriu nesta quinta-feira a 17ª reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. A economia do país, nova revolução industrial e um parâmetro do Brasil nos seis meses de governo foram abordados. A reportagem é de Beatriz Duarte. No discurso, Geraldo Alckmin avaliou que no cenário brasileiro houve uma precoce baixa na industrialização do país. Nós tínhamos mais de 20% de presença da indústria de manufatura no PIB brasileiro. Ela cai no período do presidente Lula, ela mantém uma estabilidade, mas posteriormente cai de novo. O vermelho é o Brasil, o azul é o mundo e mostra aí uma precoce desindustrialização e o tamanho do desafio que temos pela frente. Com parâmetro positivo, o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ressaltou que foram vendidos mais de 115 mil veículos em menos de quatro semanas. O programa que incentiva o setor automotivo foi lançado no início de junho. O programa automotivo, está aqui presente a Anfávia, que foi um sucesso. Carros leves praticamente em poucas semanas. Foram 500 milhões, presidente Lula, de crédito tributário para pessoa física. Foram mais de 115 mil veículos vendidos no espaço de menos de quatro semanas. Finalizando a reunião, o presidente Lula afirmou que o governo criará condições e derá apoio para uma nova revolução industrial. Está nas nossas mãos fazer isso. Da parte do governo, a gente vai criar as condições. O companheiro Haddad sabe que nós temos que aportar recursos para que o PNDES faça a economia funcionar. Não temos tempo a perder. O meu governo não tem tempo a perder. Eu não voltei a governar esse país para fazer o mesmo que eu já fiz. A gente voltou para tentar fazer as coisas diferentes. E fazer a revolução industrial nesse país, para a gente ser competitivo de verdade, a hora é agora. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.